E aí pessoal, daqui novamente o Rosário Dilo para mais um Geominuto. E no Geominuto de hoje eu vou falar então sobre a qualidade dos dados geospaciais, ok? Muitas vezes nós temos que produzir cartografia ou muitas vezes temos que desenvolver um projeto de sistema de informação geográfica. Neste caso nós devemos então controlar a qualidade que é aquela que nós geramos quando nós estamos então num processo de vetorização, ok? Porque nós já sabemos os tipos de geometrias que já foi mencionado, ponto, linha e polígono, ok? Quando nós estamos então a desenhar esses elementos, por mais competente que seja a equipe que está a trabalhar num projeto, algumas vezes vai acarretando então erros na vetorização, ok? Então, estes produtos que nós geramos então devem ser controlados a sua qualidade. Algumas vezes também quando nós estamos a produzir algum produto cartográfico, nem sempre somos nós que geramos então as informações geospaciais. Ou melhor, nem sempre somos nós que vetorizamos. Há dados que nós às vezes vamos buscar em algumas instituições, quer públicas ou privadas, ou até alguns amigos ou profissionais da área que tem então essas informações geospaciais em formatos adequados a serem utilizados no software de sistema de informação geográfica. Na maioria dos casos, o formato mais usual que aparece para o sistema de informação geográfica até hoje é o formato ShakeFiles, ok? Que é um arquivo vetorial da vetorização feita em um determinado projeto. Neste caso é bom então, antes de produzirmos quer o sistema de informação geográfica ou antes de produzirmos uma cartografia temática, devemos então controlar se esta informação está devidamente com boa qualidade, ok? Existem várias maneiras de nós controlarmos a qualidade desta informação, quer dentro do software de sistema de informação geográfica, ok? Existem ferramentas próprias que nós podemos controlar esta informação ou mesmo aquele controle que nós podemos fazer pela via, ok? A olho dentro do ou usando a tela do computador. A outra maneira de nós controlarmos mesmo no processo de vetorização, procuramos evitar cometer o menor erro possível, ok? Nós vamos falar sobre os tipos de erros topológicos nos próximos geominutos. Neste geominuto eu vim simplesmente falar que nós devemos controlar a informação que nós recebemos ou que nós produzimos antes então de podermos desenvolver um projeto de SIG ou produzirmos a cartografia de formas que possamos entregar então o produto com boa qualidade. Grato por terem acompanhado mais este geominuto e até a próxima!